Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Nesse vídeo aqui vamos trazer mais um vídeo de gameplay do Tekken 8. Desta vez a revelação de mais uma personagem que estava afastada há muito tempo da franquia e retorna agora no Tekken 8. Bom, pelo cenário já dá para saber quem é, né? Olha como ela está bonitona, mais velha, né mano? Este conflito nunca acaba? Parece que não. Vamos ver o visual da personagem como que está, está bem bonitona, né? Está bem bonita, né? Deixe-me dar uma mostra do Kazama Style. De um Kazama está de volta no Tekken oficialmente. No Tekken 8, né? Ela já enfrentando o Jin. Um cenário bem bonito, né? No meio da floresta ali, sobre as águas. Com a inventação da roupa dela bem fluida, né? O personagem está muito bonita. Olha só que legal. E agora, hein? Então, você estava viva esse tempo todo? Kazuya-san. Haha, legal. Vamos ver qual que vai ser a explicação que eles vão dar, né? Na história da Jun Kazama no Tekken 8. Ela tinha sido morta, né? Mas, ela estava como desaparecida, né? E agora, ela retorna. Ela vai explicar aí esse tempo afastada do jogo. Olha que legal ali, saiu uns pássaros, né? Olha os combos dela, bem legal. Agora, vai dar o Rei de Arte. Você não tem escolha. Toma! Para o mundo dessa corrupção e do mal. Sozinho. Deixe-me ser o seu consolo. Caramba, a personagem parece que está forte, hein? Gostei. Vamos ver aqui mais alguns trechos. Visual dela. Clean, né? Bonitona. Bonita, né? Um pouco mais velha a Jun. Está lindona, mano. Eu senti a falta daquele combo dela com as pernas, mano. O Kazama. Muito louco. O cenário eu gostei também. Uma movimentação muito fluida da roupa da personagem, né? Aqui mais um combo. Batendo no Jin. O Jin não falou nada para ela, né? Ah, legal. Combo de canto. Ah, levou com uma luz ali. E aqui é a treta, né, mano? Aí o bicho vai pegar esses dois, hein? Ela estava escondida, esperando o momento certo de voltar. Usando ali o sistema novo, né? Mecânica nova do jogo. Olha esse socão do Kazuya, velho. Da hora. Homem. Vai dar o combo. Combo estendido. O personagem ficou muito bonito. O cenário ficou da hora também. Gostei. Olha ali, eu fiz uma barreira. Com o carry. E aqui ela soltou uns pássaros. Essas são os corvos, né? Chutou, pingou. Vai tomar um combão. E agora o rei de arte. O personagem ficou top, né, mano? Gostei bastante. Visual dela está bem bonita. Os golpes estão legais. O cenário dela está lindão também. Então é isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se para dar aquela força para o canal. E não se esqueçam de deixar o likezão. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.